Olá! A nossa receita de hoje é muito saborosa e muito solicitada. Torta de presunto e mussarela. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 150 gramas de presunto cozido, 150 gramas de mussarela, azeite de oliva à vontade, 1 kg de batata cozidas em água e sal, 1 cebola grande fatiada, 1 tomate grande fatiado, 2 caixas de creme de leite, queijo parmesão ralado à vontade, orégano à vontade, 1 pitada de sal, 1 pitada de pimenta do reino em pó, e tempera em pó no sabor de sua preferência. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média a 180 graus para ir aquecendo. Os nossos ingredientes de tempero são em pó, então nós vamos misturá-los. Vamos reservar. A batata foi cozida no ponto al dente, quer dizer, ela não está nem muito dura, nem muito mole, porque depois ela vai ao forno. Então nós vamos cortá-la em fatias, fatias grossas, tá? Agora nós vamos fazer a montagem da nossa receita. É muito fácil, gente, olha. Nós untamos uma travessa com um pouco de azeite. Forramos o fundo com as batatas cortadas em fatias. Nós vamos colocar agora a metade do tempero que nós fizemos, que vão ser duas camadas de batata. Colocamos o creme de leite. Espalhamos bem. Este aqui é o creme de leite de caixinha. Se você for fazer com creme de leite em lata, você tira o soro, tá? Colocamos o presunto cozido. Colocamos a mussarela. Colocamos mais uma camada de creme de leite. Colocamos mais uma camada de batata. Agora nós colocamos o restante do tempero. Colocamos o tomate. A cebola. Colocamos o restante do presunto. E o restante da mussarela. Agora nós polvilhamos com queijo parmesão ralado. Opcional, agora nós colocamos o orégano assim por cima, olha. Desfregando assim, ó. Fica com um aroma muito gostoso. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido. Temperatura média, 180 graus, por 25 minutos. Já se passaram 25 minutos que a nossa receita estava no forno. Cheirinho bom, gente? Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Agora nós vamos parti-la pra vocês verem como ficou. Olha aqui, gente. Um aroma delicioso. A batata não desmanchou. Com acompanhamento de um arroz, uma salada. Uma delícia essa receita. Você pode acrescentar milho verde, ervilhas, cheiro verde. Pode colocar um ingrediente de sua preferência. Vocês viram que receita é saborosa, gente? E muito fácil de fazer. Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal, porque segundo notificações do YouTube, 50% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas no canal. Então, é bom você se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações das nossas receitas postadas. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.